Eduarda, hoje aqui no Roblox a gente vai precisar desenhar, porém muito rápido. Ai, Marcelo, eu não sou boa nisso não, Marcelo, eu sou ruim em desenho. Ó, Eduarda, vai sortear um tema aqui agora e a gente precisa fazer esse desenho em menos de dois minutos. Resumindo, tem que correr. E o tema é natureza, Eduarda. Ok, eu gostei desse tema, Marcelo, gostei desse tema, eu gostei mesmo. Eduarda, natureza me lembra uma árvore, talvez, tô indo bem ou não? Aham, lembra isso mesmo, Marcelo, lembra isso mesmo. Lembra uma árvore, pessoal, isso aqui é uma árvore, tá, apesar de não parecer? É uma árvore, na minha concepção, pelo menos. Vou fazer aqui agora a folha da árvore, olha que fofo, gente, tá parecendo um brócolis, mas tudo bem. Marcelo, eu tô fazendo uns matinhos. Eduarda, minha árvore vai ter até maçã, sabia? Maçã, que isso? Maçã, Eduarda, agora, me pergunta se eu sei fazer maçã, Eduarda. Meu Deus, não sabe, né? Não sei, Eduarda, tô inventando uma maçã que nem eu sabia que ela existia. Eu vou fazer uma árvore. Pronto, maçãzinha é feita, pessoal, não vai dar uma maçã. Tem até galhos. Galhos? Isso, isso, isso. Poxa, mas toda árvore tem galho, Eduarda. Claro, eu sei disso, né, maçã? Ah, tá. Ó, já tô fazendo até o caule da maçã aqui e a folhazinha da maçã, pessoal. Marcelo, minha árvore até que tá bonitinha. Mas, Eduarda, não é só de árvore que vive a natureza, tá bom? Eu sei, tem a flora e a fauna. É, não sei o que que é isso, mas tem isso aí também, Eduarda. A flora é as plantas, a fauna é os animais, Marcelo. Meu Deus, o céu, tu tá ruim. Exatamente, Eduarda. Ó, já tô fazendo as plantas aqui, assim. Tem que ter os matinhos aqui. Ó, tem que fazer sabe o que também, gente? Passarinho. Eu tô fazendo os passarinhos já, Marcelo. Eu sou rápida demais. Ó, agora o sol, né, gente? Porque, pô, como assim não tem sol, né? Desde quando não tem sol natureza? Tem que ter, ela é a natureza e ela precisa de um sol. Pronto, vamos fazer um sol aqui, ó. Jesus amado, como desenha, né, gente? Fala a verdade. Meu Deus, Marcelo, eu tô... Meu Deus, ele tá maravilhoso, uma coisa assim maravilhosa. O meu tá perfeito, Eduarda. Deixa eu te falar, parece até que um artista fez, tá? Tá parecendo isso. Jesus, tô até com medo. Pronto, pintei a parte de baixo aqui, pessoal. Ficou bonito e o tempo tá acabando, Eduarda, a gente só tem 30 segundos pra acabar o nosso desenho, tá? Ai, meu Deus. Calma. Exatamente, exatamente. É se preocupar. Deixa eu fazer a parte aqui assim. Fazer umas maçãzinhas aqui também. Gente, eu gostei da minha árvore, sabia? Certeza, Marcelo. Não ficou muito bonita, né? Mas é uma árvore. Eu acho que eu fiz o que eu tinha que fazer aqui, Eduarda. Marcelo, eu tô dando tudo de mim, juro. Eu não sei mais o que tem uma natureza. Sei lá, eu já fiz tudo, gente. Fiz animal, fiz o sol, fiz a árvore e até o mato que eu fiz. Marcelo, fiz muita coisa, Marcelo. Tá, quem vai ganhar aqui é o melhor, Eduarda. E a gente que vai decidir quem vai ganhar. Essa árvore parece ter um bigo. Gente, que árvore é essa? Gente, eu vou dar dois. E o legal, galera, que além de desenhar, a gente vai votar qual é o melhor. E essa aqui ganhou nota dois. Jesus! Ah, Eduarda, achei bonitinho. Eu achei engraçado, Marcelo, essa árvore amarela, meu ver, meio cor de vômito. Vou votar dois também, porque eu nunca vi uma árvore amarela. Caramba! Caraca, exótico esse, exótico. Gostei. Levou quatro estrelas, galera. Eu gostei da mistura de cor. Gostei. Achei autêntico. Agora, já esse aí ficou tudo. O que é isso, gente? Quem fez isso aí, gente? Não, nota um. Se eu pudesse, eu nem nota nada. Pra ser sincero. Tá, e o próximo é... Que coisa feia! É o teu, Eduarda? É o meu. Tá vendo, vou dar cinco. Mentira, Eduarda, ficou bonitinho. Se você fizer até um papagaio ali, sei lá, que é isso? Um passarinho. Que é isso, gente? Não sei, o meu que não é. Vou dar dois, porque ele fez uma árvore, pelo menos. Fez uma árvore, cumpriu o tema. E acho que agora vai vir o meu, Eduarda. Olha o meu aí! Nossa, Marcelo, você se empenhou nesse vídeo. Eu fiz até um umbigo ali da árvore, dá cinco. Tô vendo. Bota cinco, Eduarda, pelo amor de Deus. Parece teu umbigo, parece teu umbigo. Tá atindo meu umbigo. E o vencedor é... Ganhamos dois! Caraca, ó, Eduarda, eu e você ficamos aqui no pódio, mas a garota ganhou, porque o dela ficou bonito mesmo, tá? Eu fiquei em segundo e Eduarda ficou em terceiro. Tá bom, Eduarda, pra primeira tá boa. Pra primeira tá bom, tá bom demais. Agora, eu já tô ansioso pra saber qual que é o tema e eu já tenho que pensar o que que eu vou fazer, galera. Agora, eu vou desenhar melhor, tá, Eduarda? Eu sei que eu não desenhei tão bem, mas não ficamos em último, pelo menos, né? Marcelo, a gente vai se dar bem na próxima, eu tenho quase certeza disso. Fala a verdade, eu não tenho certeza não, Exato, sendo sincero pra você. E o tema é... Noob! Noob! Meu Deus! O que que eu vou fazer com o noob, gente? Eu também não sei, Marcelo, mas eu tenho noção aqui de alguma coisa, mais ou menos. Já sei o que eu vou fazer, galera. Eu vou fazer um desenho, tipo, de palitinho. Vou fazer um desenho de palitinho. Esse aqui, cara, vai ser o Pro. E o Pro, ele vai tá com um arco e flecha na mão. Galera, acabei de ter essa ideia, tá bom? Vou até botar aqui, ó. O negócio do arco e flecha. Pronto. Agora, eu preciso fazer o noob. E o noob vai tá bem aqui, galera. Ó, esse aqui é o noob. Ele vai tá tranquilinho. Marcelo, eu tô nervoso. Vou fazer o olho esbugalhado dele. A boquinha. E a boquinha dele, Eduarda? Vai, ó. Vai descer aqui uma babinha que ele tem, ó. Mas você tá fazendo o mesmo desenho que eu? Não tô, não. Tu tá me copiando? Tu que tá me copiando. E aqui, galera, eu vou fazer o quê? Ó, ó, ó. Eu vou fazer a flecha. Sabe quem tá atacando a flecha, pessoal? Não sei. Vou descobrir ainda. Calma aí. Ó, fiz o negócio aqui da flecha. Bem abstrato. Gostei. Quem tacou essa flecha aqui, ó, ó. Foi o Pro, galera. Vou até escrever Pro aqui na cabeça dele. Porém, quem foi acertado? Infelizmente, foi o noob, ó. Pronto, escrevi noob. Agora, eu vou até botar uma setinha aqui. Ó, ó. Não, não, não. A seta é vermelha. Até pintei aqui dentro da flecha. Vou botar aqui mais uma seta. Prontinho. Esse é o Pro que tacou a flecha no noob. Ó, ó. Vamos fazer aqui. Vou até... Marcelo, teu desenho tá muito abstrato, viu? Eduardo, tá meio estranho aqui o meu desenho. Mas deu pra entender, né, gente? O Pro, como ele é o melhor, ele acertou o noob. E o noob tá aqui, ó. Igual um bobo, tá? Certeza, Marcelo. Dá pra entender teu desenho. Vou até fazer o cabelinho aqui do... Do... Do noob, pessoal. Pronto. Eu, gente, eu achei que não tem desenho melhor. Falei. O meu desenho é o melhor de hoje. É impossível eu não ganhar isso aqui. Certeza, Marcelo. Fala a verdade, eu não tenho certeza. Você tá se garantindo muito, viu? Tenho certeza não, Eduardo. Tomara, tomara que eu ganhe alguma coisa, o pessoal entenda. Que o Pro acertou o noob, entendeu? Tomara, né, Marcelo? Tomara. É que na minha cabeça... O meu ficou muito feio. Nossa, lá vem, gente. O meu ficou muito feio. Ó o meu, ó o meu, Eduarda. O Pro acertou o noob, entendeu? Achei interessante o seu, Marcelo. Eu fiz uma historinha, Eduarda. Tem uma parte artística, entendeu? Ó o meu. Ele é noob, por isso que ele é feio. É o meu. Tá, eu gostei. Eu vou dar quatro, eu vou dar quatro. Vou dar cinco, eu te ajudei. Tomara que você tenha dado cinco pra mim também, né, Eduarda? Ah, não. Que isso? Não, que isso? Muito ruim. Vou dar um. Podia escrever o noob errado ainda. É. Não ficou legal, gente, não gostei. Nem um pouquinho, horroroso. Ó, vamos ver o próximo. Que isso, gente? Gente, é a bunda de alguém? Parece uma bunda de desenho. Parece que a pessoa desistiu do desenho, no meio do processo. Vou dar zero, gente, corrível. Não sei. Não sei. Esse aí não sabia desenhar. Escrever o quê? Não sei. Foi realista, vou dar dois, pelo menos. Eu não sabia desenhar. E o vencedor é... Eu ganhei, eu ganhei! Marcelo, a gente empatou. Na verdade, todo mundo empatou, Eduarda. Eu empatei, você empatou, aquela menina empatou também. Resumindo, tá? Empata, empata aqui. Mas pelo menos o meu desenho ficou em primeiro e eu consegui representar a arte, pessoal. Não sei se representou muito bem. O importante é a representação artística da apresentação representada artisticamente. É isso aí que a Eduarda falou, gente. Eduarda, o próximo tema que a gente tem que desenhar é a fazenda. Bom dia! Ó, gostei, gostei. O sol já nasce lá na fazendinha. Ó, já vou fazer aqui a minha fazenda, pessoal. Vou fazer o quê, Eduarda? O meu celeiro. Toda fazenda tem um celeiro, né? Eu já fiz ele aqui, ó. Marcelo, o meu, eu vou te explicar. Ele é um pouquinho abstrato, tá? Eduarda, você pode falar a verdade? O meu também. Tá feio que só, meu Deus. O que que é isso, gente? Celeiro? Celeiro tá meio estranho, tá bom? Mas o que vale, Eduarda? É a representação, não é? É a representação artística da apresentação artisticamente falando do artista. É isso mesmo. Ó, vou fazer aqui, galera, uma cerca na minha fazenda. Marcelo, você tá me copiando, tá? Não, Marcelo. Você fez cerca também? Fiz, Marcelo. Eduarda, toda fazenda tem cerca, tá? É verdade, é verdade. A minha não vai ser diferente. Claro, claro, com certeza. Vou fazer um mato aqui também, né? Porque tem que ter um matinho, né, gente? Só que, Marcelo, a diferença da minha fazenda é que ela vai ter um porquinho. Um porco, Eduarda? Uhum, um porquinho. Gostei da ideia. Não vou deixar de fazer... Nossa, o sol tá com cor de mostarda. Agora sim, o sol. De fazer o meu sol, toda fazenda tem que ter um sol, tá? Porque o sol ajuda os animais, ajuda as plantas. Com certeza. Então tem que ter o sol, tá, gente? Representação. Já que eu tô aqui no meio que o marrom aqui, vou fazer uma árvore. Por que não? Não, não. Vou fazer um cavalo. Não tem como mais fazer árvore aqui, não. Não, vou fazer uma vaca. Não, não, vaca. Uma vaca. Uma vaquinha, vai. Fiz mais passarinho aqui, pessoal. Vou fazer uma vaquinha, amor. Ó, fiz uns passarinho aqui bem bonito. Eu acho que vai dar certo aqui os passarinhos. Vou até apagar um pouco, gente. Não, não! Meu Deus, eu quase cancelei todo o meu desenho, Eduarda. Menino, não faço nada. Gente, minha atenção bastou aqui. Vou escrever, galera, vaca aqui, ó. Marcelo, se você escrever vaca, as pessoas não vão entender o que é uma vaca. Não, não. Eu não desenhei a vaca. Eu desenhei onde fica a vaca, tá entendendo? Ah, agora eu entendi. É porque na verdade, gente, não tem nem mais lugar pra fazer as coisas. Eu posso até tentar fazer aqui uma árvore, mas não vai ficar... Os meus animais, eles têm... Meu Deus, isso falta um pouco de segundo. Meu Deus. Acorda que 20 segundos faltam, gente. Não sei nem se vaca tem rabo, mas eu fiz. Vaca tem rabo, garota. Rabo tem vaca. Que isso, gente? Que que é isso? Vou dar nota 2, não ficou muito bonito não, Eduarda. Ficou mesmo, não. Ó o meu! Caraca, gostei, Eduarda. Tu fez uma vaca meio... Dá até medo, né? Pá, não dá medo de nada. É uma vaquinha. Eu gostei. Eu gostei do porco que você fez. E o próximo... Que aí? Que aí, gente? Que desenho é esse, gente? O que aconteceu aqui? Eduarda, eu posso desenhar mal, mas eu não desenho assim, não. Eu não posso julgar, não, porque eu desenho. Aí, ó meu! Isso que é isso. Vaca, aonde fica a vaca, entendeu? Jesus, Marcelo. Que isso? Ué, tem tudo aí, tem uma... Cadê os bichos da fazenda? Tá voando! E os vencedores são... Eduarda ganhou! Eu ganhei! Nem acredito nisso! Eduarda, vamos ver qual que é o tema que a gente tem que desenhar e é bandeira! Opa! Gostei do tema, Eduarda. Qual bandeira você vai fazer? Eu vou fazer uma bandeira mais fácil do mundo inteiro. Galera, eu tive uma ideia muito boa. Ó, eu vou pegar aqui, vou fazer uma bandeira diferente do que todo mundo tá pensando. Tenho certeza. Vou pegar aqui, vou fazer meio que um mar, tá bom? Vou até fazer o sol aqui, o clássico sol que eu sempre faço, né? Que você fazendo o sol, você já ganha ponto, tá bom? Marcelo, se eu falar pra você que eu já acabei... Quê? Já acabei. O que é isso, Eduarda? É impossível. Já acabei. Eu tô começando aqui agora a minha bandeira, garota. Mas eu já acabei a minha. Eu tô fazendo aqui o braço da pessoa... Já tô aqui fazendo coisa aleatória, já. Gente, tô fazendo um braço aqui, por quê? Vou fazer a pessoa segurando aqui, ó. Acabei. Uma bandeira. Não é possível que a Eduarda já come... Já acabou. Gente, não, não, não. Acabei tudo. Eduarda, não é possível que você já acabou. Acabei. Ainda fiz um negocinho pra ficar bonito. Não é possível, Eduarda. Já acabou e eu tô aqui ainda, gente. Mas já foi muito fácil essa, tá? Mais fácil do mundo. Eu tô concluindo aqui, meu deusenho. Ó, fiz aqui, gente, ó. Fiz aqui um cara segurando uma banheira. Uma bandeira, falei errado. Bandeira. E, ó, ele tá pedindo ajuda. Não sei se vocês perceberam. Porque ele tá perdido no mapa, pessoal. Meu deus. Marcelo, você vai muito além. Muito além, Eduarda. Pode falar a verdade. Além demais. Além pra caramba, Eduarda. Confesso. Jesus. Acabou. Acabou. Eu fiz o meu máximo. Vá, vem. Desse é a mãozinha da bandeira. Aí o meu. O primeiro. O primeiro, uma bandeira. Ficou bom, Marcelo. Eduarda, fiz ali as ondas do mar roxa. Sempre que eu fiz água roxa, mas também fiz ali os que tu ajuda. Ó, o meu. Japão. Entendi essa tua bandeira. Faz sentido, Eduarda. Faz sentido, não faz? Gente, essa é a bandeira mais fácil do mundo. É um círculo vermelho. Só isso, Eduarda. Olha, Eduarda. A bandeira do Brasil. Não parece tanto a bandeira do Brasil, não, né? Ficou um negócio meio estranho. É, mas a gente entende. É, a gente finge que entende. É diferente. Isso, isso, isso. E o próximo é... A bandeira da Alemanha. Ficou legal. Ele fez tipo um outdoor, né, Eduarda? Lá no alto. Foi, ficou um outdoor mesmo. Ficou legal. Deixa eu... Ah, eu acho que eu esqueci de votar o último. Gente, eu esqueci de votar todos. Agora que eu vi. Meu Deus. Eu não votei, eu esqueci. Caramba. Meu Deus, Marcelo. Meu Deus. Como aquela moça ganhou? Eu também não sei. Eu fiquei quase em último. Gente, eu fiz um belo desenho. Eu fiquei em último. É porque você não votou em mim, Marcelo. É por causa disso. Eduarda, o tema é queijo. Ih, gostei desse tema, Marcelo. O queijo, o queijo, ele é amarelo, né? Ele é amarelo, Marcelo. Amarelo, vou fazer aqui. Vamos lá, galera. Deixa eu fazer o meu queijo, tá? Dá licença. Nossa, mas ele é menos amarelo, né? A gente fez muito amarelo. Agora sim tá cor de queijo, pessoal. Vou fazer aqui tipo um formato de pizza. Eu também fiz tipo um formato de pizza, Marcelo. Vou fazer assim. Assim. Não tá aparecendo muito o queijo, eu confesso, tá? Mas é um queijo, vocês vão entender uma hora. Pronto, fiz aqui o meu formato do queijo. Marcelo, o meu tá bonitinho. Agora eu preciso pegar uma cor mais escura do queijo. Deixa eu até aumentar um pouquinho mais aqui. 70, vou botar um aqui, um menorzinho, um aqui. Marcelo, você sabe quem gosta de queijo? Quem? O rato. O rato, o rato que foi eu a roupa do Rei de Roma. O ratatou e ele gosta de queijo. Gosta mesmo, Eduarda. Sabe qual é a verdade? Ele gosta mesmo. Pronto, galera. Fiz aqui meu queijo. Agora vamos fazer o traçado do queijo, tá? O queijo tem que ter o seu traçado em volta aqui, ó. Marcelo, você fez acho que de um jeito mais fácil, eu tava fazendo de um jeito mais difícil. Eduarda, eu tô com medo de ver o teu queijo. Para, não tá ruim, não. Fiz o traçado do meu queijo, pessoal. Agora vamos envolver isso aqui, ó. Tô com medo, Marcelo, acho que não vai tá tempo. Eduarda, 30 segundos pra você acabar o seu queijo. Você tá acabando? Oh my god. Você tá acabando, Eduarda, o seu queijo. Eu tô muito concentrado, gente. Tô tentando acabar meu queijo. Tô tentando. Juro pra você que eu tô tentando. Pronto, fiz um queijo aqui. Agora, eu vou abusar, gente. Vou fazer aqui, ó, ó. Um ratinho, ó, 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 ó. Fiz um ratinho, Marcelo. Todo defeituoso, mas eu fiz um ratinho. Fiz um ratinho também. Não ficou muito bonito, não. Mas ele é um rato, tá, gente? Aí, ó. Marcelo, teu queijo tá lindo. Aí, Eduarda, o meu queijo. Teu queijo tá bonitão. Eu tentei fazer um queijo, tá, gente? Ficou parecendo uma pizza. O meu tá feio. O meu tá feio. O meu tá feio. Deixa eu ver o da Eduarda como ficou. Não é esse. Ainda bem, porque isso aqui tá horrível, gente. Tá parecendo a esponja. E aí, tá parecendo a esponja de lavar a louça. Pelo amor de Deus, né? Queijo? Caraca, eu gostei desse. Esse aí é cheddar. Gostei desse. Gostei desse. Foi tu que fez? Fui, não. Caraca, mas eu gostei desse. Dei três. Uma boa nota, né? Mas será que é isso? Foi o teu e esse, Eduarda? Foi, não. Que coisa feia, gente. Dei um. Corre, ainda tem um rato ali que ela tentou fazer, mas não deu certo. Olha o meu. Isso é uma casa ou é um queijo, Eduarda? Mas eu gostei. É um queijo, Marcelo. Você tirou a fatia do queijo. Isso aqui é um rato, Eduarda. Era pra ser um rato. Isso aqui é de se preocupar, tá, gente? Era pra ser um rato. O que é isso? Nem sei no desenho. Fizeram tudo, menos o queijo, né? É o queijo podre. Gostei. Ai, tadinho. O que... Ai, entendi. O rato, ele ia sonhar com queijo. Ai, ficou legal se tivesse terminado. Ia ficar legal. Gostei da ideia. Aqui já é um rato que não parece muito um rato tentando comer o queijo, né? Eu acho que sim. Eu vou dar dois porque eu consegui entender que é um rato e é que aquilo ali é um queijo também. Parece uma pizza. Os vencedores são... Gente. A gente não chegou nem no pódio, Eduarda. Gente, o que tá acontecendo, gente? Caraca, eu pensei que a gente ia ganhar alguma coisa. Eu também. A gente ficou em quarta e quinta, Eduarda. Eu empatei com o terceiro lugar, pelo menos. Então é isso, galera. Se você quer mais vídeo de Roblox, deixa o like e se inscreve no canal. E aproveita e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Passa no meu canal também. Passa lá. Valeu, valeu e tchau. Tchau. Gente, cada queijo feio, meu Deus do céu. Fedorinho. Dedê, deixa o like. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram. Dedê, deixa o like.